Testando, testando, não? Começou a gravar? 1, 2, 3, tão me ouvindo? Não? A luz, tá ligado? Tá pegando bem? Esse é o ângulo? Será que tá bem iluminado? Será que tô gravando certo? Pera aí que eu vou viver. Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma nova série pro canal intitulada Guia do Youtuber Moderno. Dando toda semana, pretendo gravar toda semana, né pessoal? Uma super dica diferente toda semana. Levando em consideração, obviamente, minhas experiências como Youtuber. Erros, aprendizados e tudo aquilo que eu vim sofrendo e ainda aprendo durante esta minha longa caminhada. Que são 1 ano e meio, 2 anos de Youtube aí. Enfim, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, mano. E vem aprender comigo, né? Eu vou tentar passar os meus ensinamentos para vocês. Então, bora pro vídeo. Eu dividi esse vídeo em duas partes. Duas partes. Primeiramente, eu vou falar do nome do canal, que é super importante. Vou explicar certinho pra vocês. E depois eu vou falar do conteúdo, do tipo de conteúdo que vocês vão gravar. Mas tá tudo interligado, tá? Então vocês não pensem que eu só vou escutar a primeira parte, não vou ver a segunda. Cara, vocês têm que prestar atenção no vídeo como um todo pra poder entender depois. Mas voltando pro nome do canal, isso é o mais importante porque vai ser a tua marca. Vai ser como tu vai se apresentar pro mundo. Literalmente, eu falo pro mundo porque o Youtube é uma rede que pode, qualquer um pode ver em qualquer canto do planeta, mano. Exatamente. Por isso que é muito importante como tu vai se apresentar pro mundo, pro Youtube. Mas é aquela coisa, né? Imagina tu ficar famoso com um nome horrível que depois alguém te convida pra um evento e tu vai se apresentar com aquele nome. É meio complicado, mas enfim, eu vou falar agora do nome do canal. Então, prestem atenção. Como eu disse, pessoal, escolher um nome é muito importante porque vai ser a tua marca, tu vai ficar vinculado a ele no Youtube, né? E se tu escolher um nome muito específico, tu vai ficar vinculado a esse nome. Bem como o teu público, né? Enfim, tu vai ficar vinculado dependendo do que tu for levar. Eu vou dar um exemplo agora. Digamos, por exemplo, que eu crie um canal chamado... Chamada não, né? Chamada... Meu Deus do céu. Chamado Rafa Bolos. Claramente, ele tá sendo bem específico. Rafa Bolos. Eu sei que existe uma gama imensa de bolo, bolo de limão, bolo de chocolate. Mas enfim, o pessoal que pesquisar no Google vai procurar. Rafa Bolos. Entendeu? Bolos. Como fazer bolo, como fazer bolo de chocolate. Como fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Como fazer chocolate com cobertura de cenoura. Sei lá, mano. Enfim. Digamos que depois de um tempo eu perca... Sei lá, eu não quero mais ser o Rafa Bolos. Eu cansei, eu quero fazer vlog e gameplay. Ou seja, eu vou mudar totalmente o meu conteúdo. E quem procurar Rafa Bolos vai ver, tipo, eu ensinando a jogar Fortnite. Cara, não vai ter lógica isso. Por isso que eu falo que o nome é importante e te vincula ao teu conteúdo. Daí eu fico imaginando os inscritos. Ué, mas não é Rafa Bolo? O que o cara tá jogando Fortnite, mano? Ele ficou louco? O cara tá fazendo um vlog em Orlando. Tipo, não tem nada a ver. O cara é o bolo do canal. Entendeu? O teu conteúdo vai se fugir totalmente do que tu propôs desde o início. Que era fazer bolo. Ou seja, você colocar, vincular teu nome a alguma coisa e depois mudar totalmente. Meio que vai fazer com que os inscritos que estão contigo desde o começo, eles comecem a sair. Porque, cara, eles gostavam de ti por causa dos bolos, tá ligado? Não por causa dos gameplay. Daí, tipo, do nada tu vai mudar. Ah, enfim. É complicado isso. Mas eu vou explicar um pouquinho mais também. Então, essa é a primeira coisa a se cuidar. Quando tu for fazer um canal, cuida o nome que tu vai botar. Porque tu pode sim ficar vinculado a isso. Pode ser uma coisa benéfica ou maléfica, dependendo do que tu escolher, né, mano? Mas, enfim, pensem bem pra não se complicar, tipo, igual eu dei o exemplo do bolo. Porque no futuro vocês literalmente vão ficar vinculados a isso. Ah, outra dica de nome é, tipo, tenta ser autêntico, tá? Não tenta copiar algum nome de um youtuber famoso e misturar com o teu. Porque isso hoje em dia não cola. Só vai, tipo, dizer que tu é fanboy daquele youtuber. Ou seja, quanto mais autêntico tu for, vai ser melhor pra ti. Porque o pessoal vai gostar de ti e vai, tipo, nossa, não conhecia nenhum youtuber com esse nome. Ou então, tipo, um nome fácil de pegar, entendeu? Sejam autênticos. E sempre lembrando que vai ficar vinculado ao nome, né, o conteúdo. Mas agora que vocês já escolheram o nome do canal, vamos falar um pouquinho do conteúdo, galera. Mas lembrando sempre que o conteúdo vai ficar vinculado ao nome. Antes que alguém fale, ah, mas tu disse que o nome vinculava ao conteúdo. Sim, mas nem sempre acontece isso, né? Eu vou explicar um pouquinho, peraí. Como eu disse, quando o nome for muito específico, tipo, Rafa Bolos, eu usei. E tu mudar drasticamente o conteúdo, obviamente as pessoas vão começar a se irritar e vão sair do canal. Mas não é a regra geral, né, mano? Obviamente que pode acontecer isso e o pessoal gostar, tipo, nossa, ele mudou o conteúdo, tá muito mais legal. Não é uma regra, mas eu tô falando já pra te criar um canal que tu sabe o que tu vai fazer, tá ligado? Tipo, não vai criar Rafa Bolos e vai criar vídeo de Minecraft depois, entendeu, né? É isso que eu quis dizer. Mas antes de continuar a falar, eu sei que vocês não deram like, eu peguei vocês, mano. Cara, eu ganhei essa, eu ganhei. Eu sei que vocês não deram like, mano, mas eu dou oportunidade, vou virar de costas aqui. Já deram like? Não? Ah, cara, assim não dá, mano. Assim enfraqueia essa amizade. Mas deixa o like aí. Se inscreve no canal se tu ainda não inscrito. E vamos agora falar do conteúdo deste. Enfim, vamos falar agora do conteúdo. Bom, agora que você já é tão esperto com o nome, eu queria dizer que com relação ao conteúdo, quanto mais específico for o canal de vocês sobre o conteúdo, por exemplo, eu vou falar apenas sobre parafuso. Tipo, a pesquisa que o pessoal vai fazer vai ser muito limitada. Ou seja, quanto mais específico o assunto, mais limitado é o número de pessoas que vão pesquisar aquilo ali. Digamos que existem 7 bilhões de pessoas no mundo e, sei lá, 100 mil vão pesquisar sobre parafusos. Ou menos, 50 mil. Entendeu? Vai ser, tipo, muito específico. Quanto mais específico, menos gente. Isso que eu quis dizer. Quase que eu falei nena. Voltando, por exemplo, do Rafa Bolos. Se eu botar Rafa Bolos, tipo, como fazer um bolo de chocolate, só as pessoas que estão interessadas em fazer bolos de chocolate vão pesquisar. E a gente sabe que crianças de 12 anos não querem saber como fazer bolos de chocolate. Ou adultos, enfim. Este tipo de conteúdo vai ser muito limitado à pesquisa. Ou seja, tirar menos visualizações, menos pessoas pesquisando e etc. Por isso que o pessoal, geralmente no YouTube, eles pegam assuntos que estão em alta. Porque daí eles pegam as tags que estão em alta, né? Porque eles fazem vídeos e estouram o canal deles. Porque eles pegam coisas que já estão em alta, entenderam, né? Eles não tentam criar alguma coisa, não. Antes que vocês vão me hatear, eu tô falando não são todos. Tô falando a grande maioria faz assim. Mas a dica principal é não tentar fazer tudo. Ah, eu vou gravar gameplay, eu vou jogar Fortnite, eu vou... Quer gravar gameplay? Eu vou viajar pra Europa e vou fazer um vlog de viagem. Cara, obviamente que tu pode fazer tudo isso. Mas não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Tenta achar alguma coisa. Eu vou gravar sobre jogos. Eu vou fazer só gameplay. Cara, foca nisso, entendeu? Tu tem que ter um foco. Só gameplay, eu acabei de bater aqui. Só gameplay, eu vou fazer só gameplay. E faz isso, vai. Se dedica, só gameplay, gameplay. Dia, noite, noite, dia. Dia, noite, noite, dia. É nóis, que alegria. Tenta não variar muito o teu conteúdo, assim. Pro público ser fiel àquilo. Pro público vai saber. Nossa, o Rafa só grava dicas. O Rafa adora fazer vlogs e dicas e viagens, entendeu? E às vezes ele canta uma música. Mas enfim, não foge disso, entendeu? Até porque os inscritos vão saber o conteúdo que tu grava. Meio que vai fidelizar quem é inscrito no teu canal. Ou seja, não vai fugir muito. E capaz deles gostarem. Enfim. Uma dica importante também. Obviamente, tu não vai ficar só naquilo, pessoal. É importante inovar. Tentar coisas novas. Fazer testes, tipo, se o pessoal gostou ou não. Mas não tenta fugir, literalmente. Fugir, assim, tipo... Eu faço gameplay, eu vou fazer bolinho de chuva. E espero que vocês gostem do nada. E era isso. Enfim, esse foi o nosso primeiro vídeo do Guia do Youtuber Moderno. Que foi o nome e o conteúdo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, por favor, aí, pessoal. Eu vou tentar fazer uma série desse aí. Já tenho outro script já inscrito. Vou tentar trazê-los agora, tipo, um por semana. Um Guia do Youtuber Moderno. Eu espero que vocês gostem. Porque eu tô trazendo realmente com base no que eu vivi em todos esses anos de YouTube. O que eu tive que aprender sozinho, entendeu? Porque muita coisa eu não sabia. Muita coisa realmente não tinha no YouTube quando eu comecei. Não tinha alguém falando isso que eu tô falando, mano. Hoje em dia até tem canais. Tem o Creator Sem Fronteiras. Que é muito legal. Eu peguei muita coisa de lá. E eu meio que já tinha vontade de meio que criar um manual, assim. Porque muita coisa eu não achava. E muitos inscritos meus têm vontade. Me falavam, tipo... Rafa, eu quero criar um canal, mas eu tô esperando uma câmera boa. Eu tô esperando criar um nome legal. Eu tô esperando algum conteúdo. Eu não sei o que gravo. Enfim. Eu resolvi também, com base neles, com base nesses relatos, trazer pra vocês o Guia do Youtuber Moderno. E tentar ajudar, de alguma forma, outras pessoas, além dos inscritos, né? Que pesquisarem isso. E também porque eu não quero que nenhuma pessoa desista de criar um canal. Simplesmente por não entender. Eu quero ajudar todo mundo, mano. Todo mundo, pra mim, tem que ter um canal. Ajuda a se expressar. Olha só, parece que eu tô fazendo raseiga. Lembrando que esta nova série, eu vou tentar trazer um vídeo por semana no canal Guia do Youtuber Moderno. A princípio, vai ser uma série de apenas 10 vídeos. Que, conforme for gravando, eu vou tendo novas ideias e vou trazendo. E, enfim. Mas, por enquanto, são 10 vídeos que eu tenho em mente. Pra trazer para vocês. Então, pessoal. Quem ficou até aqui, eu agradeço muito. Já deixem o like, se vocês não deixaram a metade no começo do vídeo, né? Por favor, deixem o like aqui. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa a notificação, pra não perder nada. Enfim. Deixem o like, valeu, falou e até. Tchau.